Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e recentemente a Biblioteca Ethers, uma das mais utilizadas para fazer aplicações web3 e integrações com a blockchain, mudou de sua versão 5 para a versão 6, quebrando aí a compatibilidade com várias aplicações. No vídeo de hoje eu vou te mostrar eu atualizando a Biblioteca Ethers de v5 para v6 em um projeto de um dos meus cursos. Com essa demonstração você vai ter uma boa ideia do que mudou e para o que mudou as funções e algumas outras características da biblioteca. Espero com isso te ajudar, porque eu gostaria de ter assistido um vídeo como esse quando eu estava fazendo essas migrações de versão. Então vamos lá. Então eu estou aqui novamente no nosso projeto de DAO Condomínio, correto? Um dos vários projetos que a gente fez até o momento aqui no curso. Dentro dele nós temos o back-end, a blockchain e o DEP em si, que seria o front-end no caso, front-end web3. Eu já estou aqui com as alterações implementadas, então eu vou passar com você o que mudou, o que você deve ajustar, certo? E como você pode perceber aqui, somente o back-end e o DEP mudaram, tá? A camada de blockchain que a gente utiliza ali, hard-hat, solid, etc, isso aí nada mudou, perfeito? Entrando no nosso back-end, você vai reparar aqui que no package.json está atualizado para a versão do Ethers 6.0.2, que é a mais recente na hora que eu gravo essa lição, perfeito? E é a atual versão recomendada para os novos projetos aqui do curso. Então a primeira alteração que você pode fazer é ir lá no seu package.json do back-end e alterar a versão do Ethers. Depois, o que eu recomendo é que você exclua o package.json do back-end, exclua NodeModules do back-end e rod um npm install para baixar todas as dependências, incluindo a versão mais nova da biblioteca Ethers. A seguir, a gente vai para as alterações que isso vai impactar. Nessa versão 6 da biblioteca Ethers, eles deram uma boa simplificada na estrutura de pastas. Então, principalmente nos lugares que a gente utilizava Ethers.utils, não tem mais aquela pasta Utils no meio do caminho. A gente simplesmente usa Ethers. o nome da função que a gente quer. Então, se eu olhar aqui, no back-end, as alterações foram bem sutis, tá? Dentro de controllers, no alph-controller, você vai ver que a gente utiliza um import de Ethers aqui. Então, você tem que procurar todos os lugares que utilizam o import de Ethers, porque pode ser que tenha alguma alteração por causa da versão 6, da atualização. Neste arquivo aqui em específico, o que mudou? Esse é o caso mais comum de mudança que você vai precisar fazer. Todos os lugares que você utilizava Ethers.utils.alguma coisa, vai mudar apenas para Ethers.alguma coisa. Então, neste caso aqui do alph-controller, do back-end, onde era Ethers.utils.verifyMessage, agora é só Ethers.verifyMessage. Então, apenas uma mudança aí de estrutura do pacote, estrutura da biblioteca de funções e classes. A mesma coisa no topic-file-controller. E aí, a alteração já começa aqui no import. A gente vai importar agora o QCAC256 e o true.tf8bytes diretamente da biblioteca Ethers. Repare como era antes. A gente importava de Ethers.lib.utils. Não é mais necessário, porque não tem mais esse caminho.utils aqui. Então, no back-end, são só essas duas alterações mesmo. Agora, vamos para o DEP, que é lá que o bicho pega, lá onde a gente utiliza o Ethers o tempo todo. Você vai ver que no package.json do DEP, do DAW.condominion, lá no repo do curso, você vai ver que a gente está utilizando a Ethers na versão 6.0.2 também. Então, você vai fazer esse procedimento, certo? De colocar esta versão no seu package.json, do DEP, excluir o package.lock.json, excluir a NodeModules e rodar um npm install no DEP novamente. Aí, você vai estar com a versão correta da biblioteca Ethers, que atualmente recomendo a 6.0.2. Aqui no DEP, como a gente usa muito mais a biblioteca Ethers, a gente vai usufruir de alguns benefícios dessa grande mudança que aconteceu da versão 5 para a versão 6. E para que a gente consiga colher o máximo dos benefícios, convém também a gente atualizar a forma como a gente escreve o JavaScript. Por quê? O JavaScript, desde a versão de 2020, possui suporte nativo a números gigantes, que é o tipo de dado BigInt. Isso é nativo do JavaScript desde 2020, só que ainda é pouco utilizado pelas bibliotecas. A biblioteca Ethers, até a versão 5, utilizava uma biblioteca de terceiros chamada BigNumber. Você deve lembrar disso, a gente usava bastante esse conceito de BigNumber. A partir da versão 6 da biblioteca Ethers, ela passou a abraçar o tipo nativo do JavaScript de 2020, chamado BigInt, e aí cai por terra a necessidade da biblioteca BigNumber. Para que a gente possa utilizar os recursos mais novos que a Ethers utiliza, nós temos que vir aqui no tsconfig.json, que é o arquivo que configura como o TypeScript vai ser gerado para o projeto, vai ser compilado, e a gente troca o target para ES 2020. No seu aí, provavelmente vai estar ES 2016, ou seja, a gente estava utilizando a versão de JavaScript de 2016, estou recomendando que a gente utilize agora a versão de 2020. No momento que eu fiz essa alteração aqui, eu consigo utilizar recursos mais novos da linguagem, inclusive esse tipo novo, BigInt. Onde que essa mudança do Ethers v6 e do ES 2020 pegam para a gente? Começa no componente pagination. O componente pagination, ele usa um tipo que tem um count, que ele vem lá da blockchain como um número diferente, não vem como um número padrão ali de 32 bits que a gente está acostumado. Sempre que vier da blockchain um int de qualquer tamanho, ou um número maior de 32 bits, coisas do tipo, convém a gente utilizar aqui no TypeScript o tipo Ethers.BigNumberish. Então, a Ethers, ela tem esse tipo aqui, BigNumberish, que ele vai aceitar strings ou tipos numéricos. O que é um tipo numérico? É um number, padrão do JavaScript desde sempre, ou um BigInt, que é esse tipo novo para números gigantes, disponibilizado aí pelo ES 2020. Então, quando você utiliza um Ethers.BigNumberish, você permite colocar aqui string ou números gigantes facilmente, que é o que vai vir lá da blockchain para a gente. É a forma como o Ethers vai tratar o dado numérico que vem da blockchain. Então, onde antes você colocava Ethers.BigNumberish, você vai passar a utilizar agora Ethers.BigNumberish. Então, você pode sair até procurando aí no seu projeto, em todos os lugares você vai fazer essa alteração. Consequentemente, as funções de conversão não são mais para BigNumber, certo? Quando você precisar converter para número, antes a gente utilizava aqui um .toNumber, agora você deve utilizar Ethers.toNumber. E aí você pode passar um BigNumberish, e ele consegue fazer a conversão normalmente, se for possível, se não for um número gigante de fato. Então, utilizei aqui, utilizei aqui, e basicamente foi isso neste componente aqui. Agora você vai em Pages, Residents, Index. O que nós temos de alteração aqui? Onde era Ethers.BigNumber, a gente usa Ethers.BigNumberish. E onde a gente queria converter um número para BigNumber, agora, um número literal, agora é muito mais simples, porque existe uma anotação desde 2020 no JavaScript, que é só a gente colocar um N depois do número, a letra N, e ele vai entender que eu quero um BigInt e não um number normal. Então, ao invés de eu precisar usar um Ethers.BigNumber.from para converter um número para um número gigante, eu uso só um N depois do número. Isso aqui só vai funcionar essa anotação se você tiver com o target ES2020 ou superior lá no seu tsconfig.json. Depois, na ResidentPage, estou importando a biblioteca Ethers, além disso, logo aqui embaixo, eu estou pegando o Residents do Data, antes a gente convertia ele para BigNumber, agora eu converto para BigInt, certo? E antes a gente transformava em number, agora estou fazendo um toString mesmo aqui, que dá o mesmo efeito no final das contas. Não o mesmo efeito no sentido de transformar para number, mas de exibir na tela a informação numérica. Show? Mais ali embaixo, a gente tem um window.confirm, que a gente convertia, a gente formatava o amount, que originalmente é em way, para aether, certo? A gente usava ethers.utils.formatether. Não tem mais essa biblioteca utils aqui no meio do caminho, essa pasta utils. Então, a gente mudou para ethers.formatether. Muito mais direto, ficou melhor. E lá embaixo, na parte de voting, os meus votos, eu tenho que converter eles para number, na hora que eu vou comparar com o enumerador. Porque os enumeradores vão ser sempre number. Só que essas informações que são o int na blockchain, estão vindo para cá como big int. Daí não consegue fazer a comparação com três iguais. Então, se você utilizar o inters.tonumber, você consegue fazer a comparação com o enumerador. Atenção a isso, isso aqui é causa de muito erro. O enumerador é sempre number, mas quando a gente trabalha com o int na blockchain, vem sempre big int. Então, tem que converter para number. E indo para o web3service.ts, nosso último arquivo que merece atenção aqui na atualização. Um outro ponto que mudou, bem importante na biblioteca ethers, foi que antes a gente, quando precisava pegar um provider, a gente utilizava ethers.providers.nome.provider. Caiu por terra essa pasta providers aqui. Então, qualquer provedor que você quiser pegar, é ethers.nome.provedor. Como se não fosse o bastante essa alteração de pastas, para simplificar, e ela é boa essa alteração, houve alteração no nome de alguns provedores. Então, por exemplo, o web3s.provider, que era o que a gente utilizava para se conectar nas carteiras de browser, mudou agora para browser.provider. Confesso, ficou um nome bem melhor, só que a essa altura do campeonato, mudar nome de um provider tão utilizado assim, é complicado, mas enfim. Então, onde a gente utilizava ethers.providers.web3s.provider, você deve trocar por ethers.browser.provider. Então, utilizado em alguns lugares, você tem que trocar em todos esses lugares. E uma outra alteração que impacta bastante também para a gente, é nas funções que a gente precisa realizar uma transação, que a gente precisa então ter um signer, que é alguém que vai assinar uma transação, que é a chave privada de alguém. Antes, a gente pegava como esse signer? Provider.getSigner. E aí, simplesmente, a gente tinha o signer, configurava o contrato, e era isso. Agora, essa função getSigner, ela virou assíncrona. Então, eu tenho que utilizar um await aqui no getSigner. E se eu uso um await aqui no getSigner, eu tenho que usar um async na função. E se eu uso um async na função, quem chamar getContractSigner tem que usar await também, correto? Então, fique muito atento a isso. Esse getSigner aqui agora é assíncrono. Se você não colocar esse await aqui, ele vai passar uma promise aqui para baixo e vai dar errado. Ainda nessa função getContractSigner aqui, tem uma outra alteração que aconteceu, que foi no tipo do ABI. Antes, a gente utilizava iters.contractInterface, certo? Agora, a gente está utilizando iters.interfaceABI. Então, mudou aqui a tipagem que a gente utiliza para o nosso ABI. Repare que essa alteração foi feita nas duas funções que lidam com ABI. Uma outra alteração também, como eu botei a sync na função, agora a função retorna uma promise de contrato. Não é um contrato direto que ela retornava antes, né? Mas isso é esperado, coisa de JavaScript mesmo, não tem nada a ver com iters, né? Outra alteração que você tem que fazer, o tipo resident, a nextPayment, a gente usava number antes, a gente não pode mais usar number, tá? Os lugares que são timestamp, você não pode mais utilizar number. Dá erro de conversão, você tem que utilizar o iters.bigNumbers, nos campos que for de data. De timestamp, no caso, né? Você rolar um pouco mais para baixo, do login, por exemplo, era um caso que pegava o provider.getsigner, agora ele tem que utilizar um await aqui, tá? Nada muito complicado, mas tem que prestar atenção, porque senão dá problema. ResidentPage tinha um total que era um bigNumber, todos os lugares que você utilizava iters.bigNumber, você pode substituir por iters.bigNumberish, que é o padrão novo. Uma outra mudança também, aí no caso, é relativa ao TypeScript, não é culpa do iters, é que se a função é assim, que ela sempre tem que retornar um promise de alguma coisa, né? E antes ele se achava, se eu botasse um as resident aqui, e era um promise de resident, ele se achava, agora ele não deixa mais. Se a função retorna promise de resident, eu tenho que botar a promise de resident aqui. Daí você, né, tem que ajustar essa tipagem dos retornos. E aqui na função seguinte, também novamente, uma alteração por causa do TypeScript, do S2020. Não é culpa da biblioteca iters. Para que eu possa utilizar a função sort, eu tenho que fazer uma cópia do array primeiro. Como a função sort, ela modifica o array original, na versão mais nova, o TypeScript não deixa você fazer isso, por questões de segurança dos dados. Então, você tem que fazer o filter, e aí eu declarei aqui por fora do filter um array, e três pontinhos, que é o spread operator. Ele vai fazer uma cópia dos elementos aqui do filter, e jogar nesse array mais externo. Aí sim eu posso fazer o sort. Perfeito? Então, essa é uma alteração por causa do TypeScript, utilizando o S2020. E o sort eu simplifiquei aqui, tá? Eu simplifiquei, utilizando o iters.toNumber, e diminuindo um residence do outro. Então, vai fazer a mesma ordenação que já fazia antes, só que numa linha só, mais simplificado. Com essas alterações que eu lhe mostrei, você está apto a atualizar todo o seu projeto da DAO Condominion para uso da iters v6. E aí, conseguiu entender as principais mudanças da iters v5 para v6? Se foi útil para você, vou pedir aí o seu like, e que você se inscreva no canal se quiser receber os próximos vídeos que saem semanalmente por aqui. E se você ficou com qualquer dúvida adicional, ou trancou em alguma parte, deixa aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em lhe ajudar. Combinado? Então, um abraço, e até a próxima. Valeu! E aí